Bom pessoal, hoje a gente vai ter a apresentação do Zófale, que vai apresentar para a gente o artigo APEC sobre o uso de CPRE em pacientes com pancreatite aguda grave, tá bom? Obrigado Zófale, vamos lá. Bom dia pessoal, bom, vou falar um pouquinho do APEC que saiu no Lancet agora há pouco tempo, mês passado. O contexto do estudo foi para avaliar especificamente pacientes com pancreatite de etiologia biliar e grave, não só qualquer pancreatite biliar e a ideia é ver quais pacientes precisam ou não de CPRE nesse contexto. O que já é consenso nesse assunto? É que a CPRE de urgência nas primeiras 24, 48 horas tem que ser realizada em pacientes que tem colangite definida, então isso é consenso. Ou então naqueles pacientes que tem uma colestase persistente. Isso não é o objetivo do estudo, porque isso já é um consenso. A dúvida era justamente nos casos que não tem essas condições, mas que tem pancreatite aguda biliar grave, se eu devo ou não fazer esse procedimento. Então na colangite não tem muita dúvida. Eu tenho um paciente que tem a via biliar obstruída, eles entram com um aparelho de CPRE, fazem uma papilotomia, uma esfinterotomia, para drenar o pus e transformar aquilo em um foco aberto. Aqui está uma imagem dele retirando o cálculo e aqui botando uma prótese biliar de plástico temporária para deixar o foco infeccioso drenado. Então nesse assunto, onde é que existe dúvida? Nos caras que estão graves, mas não tem colangite, né? E é o objetivo do estudo avaliar essa população. Será que é melhor para esse paciente ele ser submetido a um CPRE de urgência? Ou será que é melhor deixar ele em tratamento conservador e fazer uma CPRE só se tiver alguma complicação? Por exemplo, se ele evolui para colangite ou para colestase persistente. Então qual era a população do estudo? Pacientes adultos com pancreatite grave e biliar. O pancreatite, ele definiu aquele critério clássico de dois dos três critérios. Dor abdominal, transaminase acima de três vezes o valor de limite da normalidade, ou uma tomo sugestiva. Tinha dois dos três, estava definido pancreatite. Por grave, ele definiu um Apache 2 de oito para cima, ou esse outro score de três para cima, ou uma PCR acima de 150. E por etiologia biliar, ele definiu presença de cálculos ou lama biliar na imagem. A principal imagem dele foi tomo mesmo, eles não usaram ultrassom endoscópico. Ou colédico dilatado, com corte de 8 milímetros para quem tem menos de 75 anos, ou 10 milímetros para quem tem acima de 75 anos. Ou ainda, a LT aumentada duas vezes o limite superior da normalidade. Os critérios de exclusão do estudo. Os pacientes que tinham colangite, que já era indicação formal de CPRE de urgência. Quem tinha uma etiologia não biliar da pancreatite. Quem já tinha feito papilotomia prévia, ou quem tinha pancreatite grave. Desculpa, crônica. Por colangite, ele definiu nesse estudo a presença de febre, mais um dos seguintes. Cálculo no colédico. Colédico dilatado, independente de eu não visualizar o cálculo. Ou paciente que estava com colestase progressiva. Por que essa ideia? Por que eu usar só esses critérios de inclusão e de exclusão? Os estudos mais antigos incluíam pacientes com colangite. De forma que talvez outros estudos tivessem superestimado o benefício do CPRE. Então, o estudo deixou como critério de exclusão colangite para tentar tirar esse possível viés do estudo. Desde o início já tinha sido pré-definida a análise de subgrupo dos pacientes com colestase na admissão. Porque talvez fosse um paciente com o maior benefício teórico da intervenção. E por colestase ele definiu uma bilirrubina total acima de 2.3. Ou presença de colédico dilatado. Então, desde o início já foi pré-definido que esse grupo ia ser analisado separadamente. Bom, qual era a intervenção do estudo? Era submeter pacientes que se encaixassem nesse critério pancreatite aguda grave de etiologia biliar a CPRE com menos de 24 horas de hospital e menos de 72 horas de sintomas. A ideia do estudo de fazer papilotomia para todo mundo é porque a maior parte das pancreatites graves é causada por pedras pequenas, ao mesmo tempo que se eu só fizer papilotomia em pacientes que eu vejo cálculo, talvez eu deixasse passar pedras pequenas. Então, com essa ideia, eles fizeram esfinterotomia para todo mundo que foi submetido a CPRE. Independente de qualquer coisa, em todo mundo era pelo menos tentado fazer a papilotomia, se eu conseguisse ver a papila de forma adequada. E o objetivo disso era justamente aumentar o poder do estudo para tratar aquelas pedras pequenas que eu poderia deixar passar desapercebido na colangiografia. O grupo controle era feito a conduta expectativa, sem CPRE, e a CPRE só era feita se o paciente evoluísse com colangite, colestase persistente, ou se eu tivesse em cálculo retido no colédico. Desculpe, retido no colédico, depois de eu ter passado da fase aguda da pancreatite aguda grave. Os desfechos, o desfecho primário era em seis meses, mortalidade ou complicações maiores, que eles definiram como disfunção orgânica nova, necrose pancreática, colangite, bacteremia, pneumonia ou insuficiência pancreática, endócrina ou exócrina. E os desfechos secundários do estudo foram vários, mas necessidade de UTI, tempo de internação em UTI e tempo de internação em hospital, readmissão por colestite ou readmissão por pancreatite biliar, qualidade de vida ajustada e custos. O estudo foi um estudo controlado, multicêntrico, com 26 hospitais da Holanda. A intervenção não tinha como ser cegada, nem para quem estivesse fazendo o exame, nem para os pacientes, claro, mas a aferição dos desfechos foi cegada e foi feita por intenção de tratar. A amostra foi calculada esperando uma redução esperada de eventos de 46% no grupo conservador para 32% no grupo intervenção, a partir de dados de um estudo prévio, que eles já tinham feito. E eles incluíram uma margem de 2% para perdas de timing da CPRE, por exemplo, o paciente era incluído, mas depois não conseguiu fazer o CPRE em menos de 24 horas de hospital ou menos de 72 horas de sintoma e acabava caindo fora. Então, eles incluíram essa margem e também mais 1% para perdas. Eles queriam um poder de 80% e consideraram significativo um P abaixo de 005. Foi feita uma análise interina com 50% da alocação total prevista, exclusivamente para avaliar se tinha um benefício comprovado, eles não iriam, já estava pré-determinado que eles não iam parar o estudo por futilidade e usaram um P ajustado de 001 em função da análise interina. Bom, a análise dos dados dicotômicos foi feita com Kekal Drado e Fischer e das variáveis contínuas com o Main-Whitney e qualquer paciente que tinha Missing Data, eles consideraram esses eventos como, desculpe, esses pacientes como se não tivesse ocorrido nenhum evento, tipo mortalidade ou complicações maiores. Dos 1.178 pacientes que chegaram com pancreatite biliar, a maioria foi excluída porque não tinha doença grave, logo de cara, e boa parte de outros pacientes também foram excluídas em função justamente do timing, que eles tinham definido que essa PR tinha que ser feita em até 24 horas de admissão hospitalar ou então 72 horas de sintomas. Então a maior parte desse paciente foi excluída porque chegou um pouco tardiamente porque o pessoal tinha programado uma intervenção bem precoce mesmo. 232 pacientes então foram randomizados, metade para cada grupo, não teve perdas de segmento, em relação à tabela 1, os grupos foram bem comparáveis, foram bem parecidos, seja de proporção de homem e mulher, etiologia do quadro, a forma que foi diagnosticada a etiologia biliar, foi tudo bastante parecido. E uma coisa muito interessante do estudo é que eles queriam pegar os pacientes mais graves, né? Eles realmente tinham um quarto dos pacientes com disfunção orgânica aguda, justamente a ideia deles era essa, pegar pacientes mais graves para tentar aumentar o poder do estudo, tentar mostrar que a CPRE fazia alguma diferença. Então, boa parte dos pacientes com disfunção orgânica ou com critérios de SIS. Os dados técnicos da intervenção que foi realizada, né? Tem bastante coisa interessante aqui. A gente está vendo aqui que 96% dos pacientes do grupo intervenção fizeram procedimento e no grupo conservador, 30% acabou tendo que fazer em algum momento essa intervenção. Olhando aqui embaixo, em amarelo, a gente vê que os pacientes do grupo conservador, 8 foram submetidos à CPRE depois por colangite e 21 pelo critério de colestase persistente, né? Uma coisa muito interessante também foi o tempo que demoraram para fazer a CPRE. Foi, assim, extremamente rápido. No grupo intervenção, a maioria, a média de 3 horas para fazer o procedimento e no grupo conservador isso ficou estourado porque foi a minoria dos pacientes que precisou fazer a CPRE de resgate. A ideia era justamente tentar fazer de tudo para otimizar o poder da intervenção, né? Eu vou tratar pacientes mais graves e eu vou tratá-los rápido para ver se eu consigo demonstrar algum benefício da minha intervenção. E os resultados do estudo, né? O desfecho primário de mortalidade ou complicações maiores não teve diferença. Em relação aos distúrbios secundários que ele destrinchou os desfechos primários, aqui mortalidade e as complicações maiores também não teve diferença no P entre os dois grupos, mas eu tive aqui em relação ao colangite o subgrupo da intervenção teve menos colangite do que o grupo com tratamento conservador, com P significativo. Beleza. Em relação aos desfechos secundários, né? O grupo em tratamento conservador também teve mais pancreatite recorrente, de etiologia biliar, e também teve mais colicistite e coledocolitise do que o grupo intervenção. Aqui é colicistite com P na trave ali de... Na trave não, desculpa. Com P que não teve diferença. Beleza. Análise do subgrupo com colestase, que a gente já tinha pré-definido. Aqui, dos pacientes com colestase, também não teve a menor diferença, o P não foi significativo, seja para os desfechos primários ou secundários. Talvez aqui uma crítica que foi metade do N necessário, quase, né? Calculado lá para o estudo original. Então, talvez tenha tido um poder insuficiente, mas não teve diferença. No grupo que não tinha colestase, aqui também não teve diferença mesmo. Resumindo, né? Em relação a complicações maiores, ou mortalidade, foi igual o grupo CPRE, ou o grupo de tratamento conservador. Em relação ao colangite, eu tive mais episódios de colangite no grupo conservador, lembrando que aqui era um desfecho secundário. Em relação à análise de custo, que também foi feito, foram iguais, seja um grupo ou seja outro. E a gente tinha um pouco mais de recorrência de pancreatite no grupo conservador. Resumindo, né? Tudo. CPRE não reduziu mortalidade ou complicações maiores nesse estudo. Uma grande vantagem do tratamento conservador é reduzir a realização do CPRE. Dois terços dos pacientes foram poupados de realizar esse exame, que tem uma taxa razoável de complicações. mesmo com profissionais experientes, que foi o caso dos que realizaram a intervenção nesse estudo. E a gente viu que o grupo em tratamento conservador teve mais episódios de pancreatite e de colicistite, mas talvez a gente conseguisse resolver isso, resolver esse problema das recidivas, se eu realizasse uma colistectomia durante a internação. Que talvez seja a nossa conduta na maioria dos casos, né? Quando a gente pega um paciente desse tipo. É mais ou menos isso. Muito bem, Zófalo. Esse é um estudo que tenta responder uma das perguntas que a gente... das dúvidas que a gente tem, né? De tratamento de pancreatite aguda grave na prática do dia a dia, aí. Bom, o que vocês acharam aí da pergunta do estudo? Se é uma pergunta relevante? Se a pergunta foi boa? E se o desenho foi apropriado para responder essa pergunta? Obrigado. Vitão, não estamos conseguindo te ouvir, cara. Está meio baixo demais aí. E o pessoal está gritando aí perto também. Dá para ouvir agora? Melhorou? Melhorou um pouco. Espera aí. Melhorou agora? Pode falar aí. Fala que a gente consegue ouvir. Consegue ouvir. Beleza. Não, então, com relação à pergunta... A mim, assim, eu não tenho muita experiência em cuidar de doente com pancreatite biliar, assim. Acho que eu vi poucos casos ao longo dos anos que eu estava aqui na UTI. Mas a minha impressão é que é uma pergunta relevante, assim. Eu acho que realmente saber se você tem que fazer a CPRI precoce ou não, eu acho que é importante, tanto a questão de custo, quanto com relação, assim, a fazer um procedimento que, querendo ou não, gera bastante complicação, né? E você saber se você precisa fazer isso na urgência ou não, acho que é importante saber. Na pergunta, eles... A pergunta do estudo, especificamente, eles excluíram um subgrupo ali. O que vocês acharam disso? Faz sentido ou não faz? Bom, eu acho que, como um estudo inicial, fazia bastante sentido excluir colangite, porque é um foco fechado e talvez seja uma situação que é essencial controlar logo o foco, né? Senão a gente não vai tratar de forma adequada com o antibiótico. Talvez, depois desse estudo, alguém mais corajoso tente fazer uma coisa diferente, mas eu acho que isso talvez seja sempre uma conduta padronizada, de urgenciar o exame no contexto de colangite. É, perfeito. Acho que isso é importante mesmo, porque esse subgrupo acaba que, o paciente colangite, se a gente for ver só colangite, sem pancreatite, o tratamento recomendado é em 24 horas ali fazer a CPRE, né? Acaba que vai ser o parte do tratamento padrão, né? Se o doente estiver séptico, aí vai ter que fazer na urgência mesmo, mas dá pra esperar umas 24 horas. Então, como regra geral, o pessoal deve fazer a... a... a CPRE, né? Tem alguns cirurgiões que vão preferir, se for não tão grave, faz a colesté e tira o cálculo na colesté, né? É, seria uma possibilidade. Que é uma coisa que ele comenta aqui nesse estudo também, né? Bom, é... Então, acho que a pergunta faz sentido, né? Ter excluído os dentes colangite, porque na prática não tem porquê botar no mesmo bolo, né? Mas daí aqui eles botaram uma coisa a mais. Então, eles excluíram colangite, mas incluíram os colestáticos, não colangite. O que vocês acham disso aí? E depois ele até analisa o subgrupo, né? O que vocês acharam? Eu acho que o problema da colestase talvez seja mais a um médio-longo prazo, né? De uma cirrose biliar. Não sei se isso acabou reduzindo um pouco o poder do estudo. Não sei. Realmente não... Não tenho nada sobre esse assunto. É difícil de dizer, né, Zófilo? Porque a colestase, ela pode ser por causa do edema, do pâncreas, ou pode ser porque o cálculo está lá, né? Então, nos critérios que você colocou, eles consideraram qualquer um daqueles três? Qualquer um. Então, era... Ou... Laboratório de colestase, ou o exame de imagem de colestase, que seria a dilatação, ou o teu cálculo mesmo. Isso. Certo? Então, você pode ter doente que tem dilatação e que tem laboratório de colestase, que o... Ele tem isso por causa do edema da cabeça do pâncreas ao redor do... 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 Do biracomum, entendeu? Então, nem sempre essa colestase vai ser por causa do cálculo, né? E nem sempre a gente visualiza o cálculo também, principalmente no ultrassom, você não vai visualizar na maioria das vezes, na verdade. Só vai visualizar na vesícula. Então, isso é uma coisa pra gente tomar cuidado. E outra coisa, é você... O que ele botou ali como critério de colangite? Era febre e sinais de colestase. Algum desses, correto? Isso. E se você tem o dente de pancreatite, que faz febre, e tem sinais de colestase, você pode apostar que isso é colangite mesmo? Fica difícil de poder distinguir, né? É difícil, na prática é difícil a gente ter certeza que é colangite, que não é tudo da pancreatite, né? Eu acho que é só pra gente ter isso em mente na hora de interpretar o estudo, mas depois vamos ver se teve algum sinal. Bom, então a pergunta é interessante, foi interessante, e a pergunta seguinte é, o desenho foi apropriado pra responder essa pergunta? O desenho do estudo? Qual que foi o desenho do estudo? Foi um estudo randomizado, perspectivo, é multicêntrico, talvez, a única queixa é que foi num país só, e num país desenvolvido, então talvez a gente tivesse dificuldade de atingir essas metas, de fazer o exame tão rápido, mas de resto, acho que eles fizeram tudo o que podiam pra otimizar o poder da intervenção, então acho que foi adequado. Acho que a gente não tem se feito essa pergunta, né? Eu falo porque, pra gente ver eficácia clínica, o desenho apropriado é ensaio clínico randomizado, preferencialmente duplo cego, aqui pela natureza da intervenção é impossível ser cego, então a gente não pode afirmar eficácia baseada no estudo observacional, né? E tem muito estudo observacional antes que sugeria um benefício da CPR precoce, e isso vale pras outras coisas que a gente tem visto aí, coroquina, ivermectina e etc, né? Então acho que é só, então esse estudo foi um desenho apropriado pra responder a pergunta que eles propôs. A terceira pergunta que eu te faço, se eles tiveram um poder adequado pra responder a pergunta, tiveram um tamanho de amostra legal? Bom, eles atingiram o número esperado, né, de pacientes, que era em torno de 230, e eles ainda tiveram uma, eles ainda deixaram uma margem pra perder follow-up de 1% e não teve nenhuma perda, né? E eles analisaram por intenção de tratar, ainda tiraram um paciente de cada lado, um porque tinha pancreatite e outro porque, não lembro, mas acho que até deu e sobrou um pouco o paciente pra poder chegar no poder de 80%. Vamos ver no... Vamos abrir de novo só a tabela dos... Abre o cálculo de amostra e a tabela dos estados. Não tá apresentando ainda, só abri ele. Abre o seu cálculo de amostra. E tem outra coisa aqui, eles calcularam o desfecho primário e o desfecho composto, isso é outra coisa pra gente discutir também, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Então eles estimaram uma redução relativa do risco de 14% partindo de 46, né? Vamos ver o que eles encontraram nos resultados. 46 para 32. Olha que interessante, eles até estimaram razoavelmente bem o grupo conservador, né? Deu 44%, né? E o grupo tratamento reduziu para 38%, mas essa redução não foi estaticamente significante. Agora vamos interpretar isso com base... Mostra todo o desfecho composto? Eles mostram o composto aberto? São essas aqui, né? As major complications. Então, vamos lá. O que vocês acham de você juntar mortalidade com ter insuficiência renal? Transitória ou persistente? Vocês acham que isso é justo? Não, assim, parece ruim, né? Porque eu acho que tem um impacto muito diferente os dois desfechos, né? E acho que você acaba meio que... É, exato. O Matheus pode falar aqui, superestimando um ou outro. Isso aqui é tipo o desfecho do estudo do SMART, o estudo lá de disfunção renal, né? De solução balanceada. Isso levaria à disfunção renal e que isso estaria associado à maior mortalidade, né? Então, é difícil juntar aqui essas coisas. O que você acha, Marcelo? Juntar no mesmo desfecho morte com pneumonia ou com essência exócrina pancreática. Eu acho bem difícil juntar essas coisas, assim, na minha cabeça é complicado juntar isso num desfecho composto, mas aí você tem que ter algumas... Você tem que levar algumas coisas em consideração. Aqui era pancreatite grave, mas não era pancreatite grave que a gente vê na UTI. Era pancreatite grave por causa de PCR, por causa de Apache, né? Tanto que a mortalidade não passou de 10%. Mesmo assim, é grave porque morre, né? Por isso que é pancreatite grave. Então, é difícil que esse estudo encontre alguma diferença em mortalidade. Então, na verdade, talvez o mais interessante aqui seria eles verem redução de complicações maiores, assumindo que esse desfecho substituto levaria a uma redução de mortalidade. Ou assumindo que a mortalidade não é tão alta, a minha intervenção provavelmente não vai ter impacto na mortalidade, mas reduzindo complicações, eu reduzo a tempo de internação e tem algum outro impacto positivo para o paciente e para o sistema de saúde, entendeu? Então, eu acho que a gente só tem que levar isso em consideração. Mas o palco de amostras parece que eles acertaram, só que a magnitude de efeito talvez não seja tão grande. Talvez exista, mas não seja tão grande. Aí, o que a gente tem que levar em conta, então, Osófale? Se a gente... O resultado não foi estatisticamente significante, mas teve uma diferença, volta na slide anterior, de 6% entre os grupos não estatisticamente significante. Qual que é o próximo questionamento que eu me faço? Isso aqui é pensando no poder do estudo, tá? Qual que é o próximo questionamento que a gente tem que se fazer nesse contexto? Acho que se eu mirasse num poder mais alto, se eu conseguiria demonstrar, ou se eu fosse menos ambicioso na redução estimada, ou talvez se eu desse uma filtrada no meu desfecho primário, talvez não morte, mas talvez desfunção orgânica, talvez eu conseguisse encontrar alguma coisa. Eu acho que se você tirasse morte, ia ser meio parecido, tá? Ou a diferença. Mas a pergunta aqui é, será que uma diferença de 6% entre os grupos, ela é clinicamente relevante? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se eu julgar que uma diferença de 5%, 5% a 6% é clinicamente relevante, esse estudo não teve poder para responder a pergunta, porque o cálculo de amostra foi um cálculo com amostra pequena também. Então, acho que esse é o conceito que a gente tem que ter por trás disso. Como é um monte de complicação juntada, é difícil dizer isso, né? E a outra questão é a questão de praticidade, se teria condições de fazer um estudo para incluir 500 doentes com pancreate aguda grave. Isso seria difícil, né? Então, por isso que a gente bate tanto que os estudos têm que ser multicêntricos, para você ter N maior, para ser mais representativo, e conseguir dar uma resposta mais definitiva à pergunta, né? Mas esse grupo holandês, eles estão trazendo todas as respostas de tratamento de pancreatite, está vindo do mesmo grupo, tá? Da dieta, se pode dar dieta ou não, de fazer aqui a CPRE, de fazer a drenagem transgástrica, de fazer o tratamento da necrose por step-up therapy. Então, está vindo tudo nesse mesmo grupo, que é um grupo grande, eles têm vários centros, né? Mas eles não têm N suficiente para fazer um estudo para responder certas perguntas, que talvez teria uma diferença clinicamente importante, mas que com N que eles conseguem, eles não conseguem ter uma resposta definitiva, né? A impressão é de que eles fizeram tudo o que dava para fazer para tentar aumentar o poder do estudo e mostrar alguma diferença se ela existisse, eu acho que... Perfeito, não, concordo. E assim, sem dúvida, isso aqui é a melhor evidência que a gente tem disponível até agora sobre isso, né? Mas eu acho que a gente tem que interpretar à luz disso, tá bom? Bom, então vamos lá. Pergunta interessante. O desenho é apropriado para responder a pergunta. Se o estudo teve poder para responder essa pergunta, eu já fico um pouquinho na dúvida, porque o N não é tão grande, mas é difícil alguém conseguir um N muito maior do que esse, né? Mas é o melhor que a gente tem até o momento, aí sem dúvida, né? Bom, esse estudo tem alguns achados secundários importantes para a gente ter em mente para aplicar no dia a dia. O que vocês acham aí, pessoal, antes do Zófilo responder? André, o que você acha, André? Oi, professor. Assim, eu... Vou te ajudar aqui. Fazer de rotina, não reduzir o discurso primário, certo? Aí o que eu te pergunto, e dos discursos secundários, o que que chamou a atenção? Acho que a Ana Clara tem uma opinião mais formada. Fala então, Ana. Olha quem escreveu aí. Oi. Oi. Pode falar. Estão ouvindo aí? Sim. Então, a impressão que eu tive lendo foi mais a questão da colangite, né? A gente não fazia a CPRE, os pacientes que não foram submetidos à CPRE evoluíram com mais colangite do que os não, do que os que foram submetidos à CPRE precoce. E eu não sei se isso não acabaria entrando nisso que você falou agora, Bruno, de talvez pelo N não ser tão grande, isso talvez não tenha mudado em relação a... Se isso não teria mudado em relação à mortalidade, se fosse um N maior, se a gente não teria visto esse impacto de não tratar, porque a gente sabe que colangite é um quadro grave. Perfeito. Acho que é uma coisa para a gente ter em mente. Só lembrando, o número de eventos foi 11 eventos, né? 10% mais ou menos. E no grupo que fez CPRE foram dois eventos só, então 1%, 2%. Mas lembrar que colangite é um meio do caminho, né? E vamos pensar assim, a gente na UTI, a gente está monitorizando, você pode observar, e aí o achado aqui que eu acho que é super importante para a gente ter a beira do leito, é assim, se você não fizer de rotina, que eu acho que é o que esse estudo traz, ele traz isso para a gente, você tem que ficar de olho, porque um terço dos doentes vai precisar fazer a CPRE em algum momento, né? Ou porque desenvolveu colangite, ou porque fez uma colestase, né? Então, para a gente ter em mente que os pacientes com uma criativa aguda biliar, eu não preciso fazer em todo mundo, mas é uma proporção que não é pequena, eu vou ter que acabar fazendo. É um pouquinho diferente do raciocínio da diálise, né? A diálise, quando a gente não faz a precoce, a gente economiza um terço das diálises. Aqui não faz tanto sentido você fazer precoce em todo mundo com pancreatite, só porque tem pancreatite. Na minha cabeça, pelo menos, não é uma coisa que faz tanto sentido assim. Então, você economizaria ele fazendo a maioria dos casos, mas você tem que lembrar que uma proporção que não é pequena, um terço, 30%, 33%, você vai ter que acabar fazendo alguma intervenção para tirar o cálculo e fazer a papilotomia. Eu acho que esse é um achado importante para a gente ter em mente, nesse subgrupo de doentes em que você não suspeitava de colangite de cara. Tá bom? Então, como eu vejo isso aqui... Não sei se o Marcelo... Marcelo, contribua, por favor. Só lembrar, gente, o doente ter febre e colestase não quer dizer que ele tenha colangite. Então, isso é uma coisa para a gente ter em mente. Então, pode ser que eles tenham indicado o CPRE a mais aqui, mas, querendo ou não, é um grupo com muita experiência, então eu respeito bastante esses resultados aí. Ainda mais sendo isso tudo não cego, que é impossível para a natureza. Então, é difícil você... Porque você pode ter o mesmo achado de clínico e laboratorial do doente lá com dilatação, de via bilhar e tal, já no doente que foi papilotomizado e você tem um pensamento totalmente diferente, né? O diagnóstico foi meramente clínico de colangite. É só... Eu acho que é assim, se você olhar do ponto de vista de significado do estudo, a retrospectiva dos dois outros grandes... Grandes não, né? Mas dos dois outros estudos randomizados também. Um deles é norte-americano, o outro eu não lembro de onde é. Um é, se não me engano, a referência 19 desse estudo, o outro é um pouquinho antes. Os dois são do New England. E... Um é chinês, desculpa. O outro acho que é norte-americano. Esse dos chineses, o primeiro nome, acho que é o sobrenome do cara, é fã. E... Assim, foi onde você teve vantagem em termos de... de redução de tempo de internação. E que assim, eles fizeram precoce no doente que tinha dilatação de via bilhar. Então, acho que é só para reforçar que não é para todo mundo, né? Se parece que tem vantagem, é num subgrupo especial. E acho que esse estudo reforça isso nesse sentido, né? Bom... Pessoal, esse estudo eu achei muito legal por conta da análise de custo. Isso é fantástico. Eu não cheguei a comentar muito, mas assim, ele chegou a fazer uma análise de custo. Parece que teve... Quem fez CPRE teve mais tempo de UTI. mas... E o procedimento é um pouco mais caro, mas assim, sem ter nenhuma outra diferença. Então, assim, custo igual, os pacientes saíram iguais, assim. Eles usaram o conceito de análise de custo dos britânicos, que é ganho de quadra, né? Que é... Andando com qualidade de vida. Na verdade, esse ano, o primeiro do... Virou no ajuste. Virou, acho que... Eu fiz as contas, acho que eram 11 dias. 11,8 dias. Quer dizer... E para o negócio... Enfim... Eu acho que não... Por si só, isso já diz que não é válido. Não precisa nem pensar em custo. Para respeito a questão do custo, eu achei curioso. Eu estava lendo o quadro recentemente, e eles pegam... O número de... Os anos de vida, né? Multiplicam pelo coeficiente que é da qualidade e tudo. E se o braço que fez a CPRE ficou mais tempo internado em UTI, teve gasto a mais da UTI, gasto a mais do procedimento, quer dizer que para ter dado um valor igual no final, é porque teve esse gasto a mais, mas eles tiveram mais anos de qualidade de vida depois? É por isso que no final a conta deu igual o custo dos dois braços? Isso, isso. Isso aí, André. É assim, você imagina o seguinte. É que aqui deu dias de... Ajustados de ganho de vida, né? Desculpa. De ganho de desfecho primário. Na verdade, de desfecho combinado. Você está pensando em mortalidade, a qualidade... Assim, é... Desculpa, isso que eu estou te falando é qualidade de vida para ajustado, é mortalidade mesmo. Perdão. Esses 11 dias, 11,8 dias, foi para mortalidade mesmo. Então, assim, o quali, ele só te fala isso, né? Você pega o quanto que o doente sobreviveu e multiplica isso pelo quanto que ele deu de nota para a qualidade de vida dele até aquela época que você está fazendo a avaliação, que pode ser seis meses, um ano, ou... Pode até ser ajustado para a vida toda, só que aí você vai ter a qualidade de vida média, senão vai ter um troço pontual para falar de qualidade de vida. Porque a qualidade de vida, você chega para o doente basicamente e pergunta para ele assim, de zero a 100, que nota você dá para a sua qualidade de vida? Então, uns vão falar 100, outros vão falar 80. Aí você pega isso 80, 80 se divide por 100, que é a pontuação máxima, e multiplica pelo tempo de vida que ele teve. Então, se ele sobreviveu 10 anos depois da intervenção, ele dá 80 para a qualidade de vida até aquele ponto. Você pega 80, multiplica por 10 anos, né? 10 anos dá 8 anos. Então, ele ganhou 8 anos, 8 quali, isso na verdade, né? Não foram 10 anos. Mas o que você está falando de gasto é que é o seguinte, o pensamento que a gente tem que ter é um pensamento bem britânico. São poucas, atualmente são poucos, talvez sejam poucas as coisas que a gente tem ainda por descobrir que vão trazer ganho de qualidade de vida sem a gente ter que pagar. Certo? Eu raciocino em cima disso. Então, já sai de queimando a largada que assim, para ter ganhos, a gente vai ter que gastar dinheiro. Aí você faz essa conta, você vê assim, um grupo quantos qualis teve e outro grupo quantos qualis teve. Você pega essa diferença de qualis entre os grupos aqui foi de 11 dias, não foi anos, né? Então, vamos pensar em 11 anos. Vamos supor que a intervenção trouxe 11 anos a mais de vida com qualidade para o grupo que fez a intervenção. Aí você fala assim, poxa, mas a gente pagou aqui, sei lá, 100 mil euros de diferença entre os grupos. Quer dizer, o grupo que fez a intervenção gastou 100 mil euros a mais do que o outro grupo. Então, vamos arredondar de 12 anos para 10. Então, você fala assim, olha, se eu paguei 100 mil euros a mais para ganhar 10 anos com qualidade de vida, eu paguei, isso dá 10 mil euros por ano de vida com qualidade de ganho. Está certo a conta? Está certo. Está certo. Aí você fala assim, poxa, 10 mil euros, será que vale a pena? Ainda tem isso, não é só ter efetividade. Aí, no Reino Unido, você leva em conta aí mais ou menos de 5 a 7 vezes a PIB per capita. Então, isso é uma taxa móvel. Então, o NHS considera custo efetivo quando você paga menos de 5 a 7 vezes a PIB per capita para ter um qualidade de ganho. Você usa isso para comparar integrações totalmente diferentes em termos de gasto público. Exato. Essa frase que o Vinícius falou é importante, é o gasto é público. Então, não basta ter efetividade. A gente tem que distribuir aí o gasto. Esse conceito ele chama de willingness to pay. A partir de que ponto você estaria disposto a pagar baseado no PIB per capita do país? Isso é interessante que o Bruno está falando. dê uma olhada no suplemento que lá tem o gráfico do willingness to pay e o quanto que você vai ter de... Quanto você vai... Quanto você vai pagar para o quanto você vai ter de retorno. Gente, o suplemento está no... Está na... É isso. Só desculpa. Eu pus ontem à noite. Bom, gente. Muito bem. Acho que... E só assim, da estatística, Osófilo, o que você achou aí? Eu acho que que eu tenho que estudar mais para entender. Por que você... Deixa eu... Por quê? Eles analisaram que quadrado o Fischer e com... Com o Coxon, não foi? Eu estou focando nas outras coisas ainda. Eu vou cair mais dentro do... Não, mas a análise... Mas a análise dos desfechos ali foi basicona. O básico do básico do básico. Não usou regressão porra nenhuma. E regressão ainda é fácil pra caramba, entendeu? Regressão, assim, é uma ideologia que não é nada complicado. Até talvez fosse interessante utilizar. Essa frase dita pelo Bruno vai ser subtraída da gravação para ser postada no Ior. A melhor coisa que eu já vi sobre isso foi naquele How to Read a Paper que foi... Se preocupa se você ouviu um nome estranho de um teste que você nunca ouviu falar. Aí você vai correr atrás pra ver se usaram um adequado também. É, mas assim, que quadrado? Fischer, Manuítenes, isso aí você já sabe. Então, eles usaram uma análise bem simples pro resultado e... E é isso aí. Por isso que é um estudo muito bem desenhado. Eu acho que falta poder pra eles encontrar o que querem, mas é difícil você conseguir 250 pacientes de pancreta de aguda grave. É difícil. Então, é o que a gente tem de melhor até o momento, né? E lembrar que a ciência, né? A gente tá num tempo, um momento difícil aí, mas a ciência é um processo interativo contínuo que a gente vai aprendendo conforme as coisas vão saindo, né? E a gente vai adaptando um pouquinho a nossa rotina, né? Eu acho que a nossa prática aqui, Marcelo, já era fazer nos casos com uma suspeita maior de colangite, né? E eu acho que a prática para o pessoal seja geral também. É, ou francamente obstruídos ali, mesmo que você não veja o cálculo, mas você tem uma forte suspeita, né? Então, na prática não deve mudar muito o nosso raciocínio, mas o que eu acho bem interessante a gente extrair desse estudo é isso. Então, quando eu tô assim, ah, não vou fazer, um terço dos casos talvez eu tenha que fazer. Então, eu tenho que continuar de olho nesse doente para ver se ele não vai evoluir com obstrução, com o colangite, etc. para a gente trazer isso para a prática. Uma coisa só mais da estatística, a gente depois acho que vale a pena ver o suplemento por conta disso. E para fazer as análises secundárias, eles precisaram, assim, se imagina, vocês têm dois grupos, isso a gente já discutiu antes, desculpa repetir, mas acho que vale. Eles têm dois grupos e têm incidências, só que eles precisaram criar intervalos de confiança para isso. Então, é legal ler como que eles fizeram isso. Eu, francamente, nunca tinha visto o jeito que eles fizeram, de dividir em decis e pegar decis disso daí. Mas vale a pena ver, vale a pena ver. Pegue um suplemento para ver que vale a pena. É isso aí, pessoal. Vou ter a honra agora de falar para... que está na hora de almoçar. Tá bom? Um abraço, tchau. Tchau.